E aí pessoal, aqui o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno Hoje o vídeo é curtinho mesmo, de propósito Eu só quero mostrar pra vocês o resultado Quando a gente coloca muitas, mas muitas dessas mocinhas aí Essas ampulárias, esses caramujos aí de água doce Quando a gente coloca muitas delas, mas muitas Contra uma plantação de rotalas Ou qualquer planta aí aquática que tiver as folhas mais macias Porque a ampular ela gosta, ela é um detrível Então ela vai comer o que está macio O peixe morto vai ficar macio ali, aquela camada Aquela meleca, vai se decompondo Aí ela come, vai comendo conforme ele vai se decompondo Ou folhas mortas também Mas algumas plantas aquáticas também tem as folhas tão macias Que elas conseguem comer E aí que entra o problema Nossas ampulárias deram cria, reproduziram Tem alguns meses E eu achei que só mergulhando os ovos Já seria o suficiente pra não nascer Mas nasceram muitas, muitas Hoje nesse aquário aí A gente tem mais ou menos aí 30 ampulárias Umas 25 eu acho, por aí Aí o que aconteceu Os vídeos anteriores devem ter percebido Já elas devassaram Acabaram com as nossas rotalas E também bastante com as liminófilos e filifloras Que estão lá no canto direito Mas com as rotalas realmente Transformaram em uma outra planta Ficou irreconhecível Parece um monte de capim Não parece? Um monte de capim Não parece mais rotala Nem rá, nem pink, nem coisa nenhuma Então fica o aviso pra vocês Se vocês quiserem ter ampulária Cuidado quando reproduzirem Ou cuidado quando forem colocar também as ampulárias Porque elas ajudam muito Realmente impede que tenha alga nas plantas Elas salvaram as plantas desse aquário já Que tava rolando muita alga Tava com fosfato um pouco alto Com nitrato um pouco alto Felizmente hoje está tudo controlado Mas quando não estava Tive muito problema com algas E as ampulárias Principalmente cianobactéria, né? Que é bem molinha, elas comem Salvaram a pátria Porém, ampulárias, né? Como todo remédio Em excesso Ele vira veneno, né? E infelizmente aconteceu De elas devassarem as rotalas Que vão se recuperar Com certeza Só ter paciência Se o extrato é bom A iluminação é boa Tá tudo ok Equilibrado Vão se recuperar Mas A gente vai ter De se desfazer De uma quantidade razoável Dessas ampulárias Eu já coloquei pra doação 10 ampulárias Então nos próximos vídeos Vocês vão ver já O aquário amazônico Da gente aí Vocês vão ver Razoavelmente Menos ampulárias Também coloquei Realoquei outras Em outros aquários Fiz um remanejamento Aqui em casa A gente tem A gente tem 4 aquários Se a gente contar Com experimento Autociclante De isopor E mais o quarentena Que está sempre montado Inclusive tem 2 platis lá Mais aquário médio Da salha Mais esse grande No fim Acabam sendo 4 aquários Na verdade né Falar que tem menos É só pra Tentar ter um jogo psicológico Achando que Não tem tanto assim Tem Como qualquer aquarista Eu fui seduzido Pela tentação De ter mais aquários Tem Tem mais aquários São 4 E Ficou fácil De remanejar As ampulárias Espero que agora Elas recuperem Pelo menos até o fim do ano Pra gente acabar o ano Com um aquário Rotá-las bem frondosas Elas ficam muito bonitas Pra fazer um vídeo Bem legal De fim de ano Mas por enquanto Vamos tocando É da vida Acontece Fica só esse Lembrete pra vocês aí Cuidado com o excesso De caramujos No caso da gente Foi ampulárias Acabaram com nossas rotá-las Beleza pessoal Um grande abraço Pra vocês aí Obrigado por ficar até o final E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau